Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Ela pode, 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 pode Ela pode, 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 pode Ela pode, 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 pode Ah, ah, ah Tu joga pra trás, tu costa em costa Tu costa em costa DJ do baile, que são rapiroga DJ do baile, que são rapiroga Tu joga pra trás, tu joga pra trás Tu joga pra trás, tu posta em costa 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 em costa